Ah, chegamos em casa, graças a Deus. Ah, tá filmando aquelas novelinhas que vocês gostam, viu? Que jamais tenha feito. Meu irmão, que roupa pesada, velho. De casa. Meu Deus, que saudade. Eita. Não. Eita, de mamãe de Noel, é? Eu sou um homenagem, você é o Papai Noel. Quem fez a comida hoje? Nós. Cada um fez uma coisa. Meu Deus, tem essa panelinha, o que é que tem? Olha a minha roupa. Tem, tem uma roupa. Diga, tá com saudade de mim? Tá, tá. Tava dizendo a casa, e quando você tá aqui tem trabalho, mas também a casa é vazia. Não é melhor quando vocês estão aqui. Me diz uma coisa, é apartamento novo, viu? Olha, compra um apartamento novo, a bicha. Diga. Eita, filha do grampo. Diga. Ei, chorou, chorou. Que só não foi? É que ninguém que comprou que chora. Agora sim, pra lavar essa roupa vai ser um problema, viu? Tem que apagar. É. Se cair um grampo, vai pra rua. Vai sim, não é boa. Até o sapato, ó. Mas manda pra lavander e ia pra lavagem. Não, minha filha, isso aqui tem que lavar de um por um. Minha mãe vai me ensinar vocês. Deixa eu dizer aí, Andréia, hein? Sei que ela veio. Agora é isso. Ela disse, eu tenho dito ela bem assim. É, vai. Eu dei uma semana de folga. Pode ir antes, vê sua família. A bicha não veio e se pegou pra vim de jato. Você acredita? Você viu? É, mas eu disse, sério. Ou você aceita que você é patroa. Quer dizer, patroa de vocês, viu? Não. Ou você vai pra rua numa boa. Entendeu? Real, hein? Ó. Eu digo, como é que elas vão lavar isso aqui, hein? Vixe, é uma lavagem especial. Tá sem cueca, é real. Eu digo, gente, é da roupa, é estilo, é do efeito. Tá igual meu patrão dançando. Feita. Ó, olha como tão soltinhas. Disse a vocês que ia vir uma nova era. Não vinha? Tá vindo. Eles pôr me ter que fizeram até enquete que ia bombar tudo. Eu salvei. Ó. Eu vou usar isso aqui em um movimento. Não, eu vou postar o outro. Não, mas por favor, por quê? Por quê? Tá doido, né? Já tem as fotos. Rapaz, que saudade. Muito lindo. Olha as flores, que linda. Diferente. Tem que colocar dessa ainda lá. Paga o que linda, não tá, gente? Eu amo o Nordeste, mas tipo assim, eu amo... Minha casa aqui em São Paulo. Entendeu? Ó, que linda. E a gente tem a semana cheia de coisa, não. Eu também, nunca entendi, não. Se é um navio de cabeça pra baixo, se é um... É, eu tô tentando entender. Se é uma vela, se é um navio... É, é o Nivan, porque ele já tá no escritório editando as fotos, é o Nivan. Você não se alimentou ainda. Cheguei morrendo de fome. Eu também. Só vão comer, depois que essa foto tá pronta pra bombar. Tá chovendo aqui, ó. Ó, gente, o vizinho foi incrível. Pedi pra fazer um muro aqui, levantar, pra gente ter mais privacidade, até porque eles tem crianças ali. É... E o cachorro também, minha mãe, meu pai se assustava muito. O cara foi muito massa. Valeu, o vizinho, isso foi massa. Aí eu disse, caramba, vamos fazer um... Vamos fazer um muro aqui, pra vocês terem mais privacidade, eu também tenho mais privacidade. E aí... Não, na hora. Aí tá em obra aqui, ó. A boata deve tá terminando lá. Olha que lindo. Obrigado, papai do céu. Obrigado. Não tem você em segura. Um, dois, três, musiquinha do Natal. Dingobel, dingobel. Não sei o que é de novo. A gente tava vindo, trabalhar. Senti muita verdade, não. Tá, mas... Aí nas câmeras. Tem que colocar mais câmeras. Aí tão fazendo o muro, né, do vizinho, né? Não, não é pra ir. Ah, é só aquela parte que eles vão fazer. E essa aqui não. Ah, mas ali já tá ótimo, porque eu consigo nadar pelado, né? É. E a parte lá de baixo? Do vizinho. Terminou não ainda. O que é que falta? Nossa, tem um monte de coisa aí na garagem pra colocar. O móvel tá tudinho aí. E a geladeira chegou? Chegou. A de lá de baixo. A de lá de baixo chegou. Não, eu mandei a outra geladeira demorar pra não ficar aqui pegando poeira. Ah, tá. Vocês querem essas duas geladeiras por causa de vocês? Querem. É, claro que não. Vou botar no meu sorteio. Pode ser doido. Eles devem dar no meu perno. O que? Não, ele vai comprar um apartamento sem dinheiro. De comprar uma janela. Que isso? Cheia de dente, cheia de cor, cheia de cílio. É, né? Cheia de harmonização facial. Danivan. Nada de cílio. Essas daí não. Não, não, não. Essas pode ser depois. Vamos pro principal que o Brasil tá esperando. De jeito nenhum. Olha, peguei no flagra. Quer uma água? Quero. Não. Não perdo nada de editar. Toma. Atrapalha o raciocínio. A boca seca faz a gente querer fazer as coisas mais rápido. Então eu escolhi. Eu não gostei, vida. Do que eu vi aqui, eu já não gostei. E que preço é esse pra passar? Mais lentamente. Desasperência. Você vai se andando pra passar pro computador. Hã? Você vai se andando pra passar pro computador. E tá falando alto comigo por quê? Baixa a bola, hein? Olha o que tem aqui. Cunhãozinho de velho. Eita. Aqui tá murcho. Essas plantas exóticas que tu bota aqui na tua casa. Uma vez ele botou uns ramos aqui que secavam muito rápido, né? Aí eu vim aqui no dia. No outro dia eu cheguei e tava tudo murcho. Eu disse assim, vai pensar que fui eu que sei. Por causa de quem é pra gente? De energia não, viu? Aqui, meninos, o loxinho de vocês. Isso. Obrigado. De nada. Helder, pega o seu. Isso é loxinho de casa mesmo, assim. Pega o seu, isso. Família unida. Isso. Pera aí, meu amor. Pera aí. Isso, volta lá. Você é só biscoito de creme e crack. Isso, traz o biscoitinho dele. Vamos, meu. Pra não perder tempo, senão esse não bomba e que não come. Vamos, vamos. Vamos. Delícia. E esse tá muito gostoso. Tá bom? Tem o que? Suco é? Tem suco. É, irrefrio. Se você não quiser... Gostinho de casa. Tem vitamina? Aqui é. Quando terminar. Vamos lá, vamos ver, Delícia. Nada não. Olha isso. Bichinho com sofrimento. Bora, meu amor. Isso, eu passo. Ei. Não, essa não. Passa, hein? Vá. Eu gosto. Gosto. Vire ela pra você saber qual é. Volte lá. Essa tá bonita, viu? Vire. Vá. Todo mundo diz, ai, não sei o quê. Vamos mostrar como é. E volta. Eu tô meio que caindo. Tá bom. Eu demitivo. Aqui eu tô meio caindo. Meio que fingindo que tô caindo. Agora. Eu quase caio. É, isso aí. Não tá? Não tá meio, tipo assim. Nossa, é uma turbulência. Não tá? Volte. Vá. Isso é gringo, menino. Olha isso aí. Tem não. Todo mundo que vê diz, não é do Brasil, não. Tá. Ih. Com certeza, né? Não, a boca foi muito aberta. Volte lá. Não, você passa muito rápido. Sério. Sonic é... Sim, 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 sim. Estourada. Fala estourada. Estourada. Mas é que eu não tô com bonita, né? Hum? Essa aqui... Essa aí também. Essa também. Meu Deus, como eu tô amando hoje. Cadê? Peraí, tá precisando muito rápido. Mas é legal. Cadê o menino? Pra bater nele aqui, o segurança. Volte. Isso. Entronche essa. Entronche essa. Entronche essa. Eu quero essas todas. Entronche essa também. Eu quero essa aí também. Essa principalmente. Essa principalmente. Essa aí é de fuder. Não existe. Eu quero pisar em todo mundo da moda. Esse aí. Essa aí. Gente, para aí. Tá sem... Aí tu vai mostrar. Não, peraí, olha só. Tá sem Photoshop, sem efeito. Sou eu, porra aí. Segurando um look desse pesado. Tá doida, né não? Não segura, não. 40 quilos desse look. Olha que coisa linda. Você vê se você vai botar shopping. Eu sou assim na rua, na vida. Vá, vire essa aí. Vire. Isso aí é perfil, rapaz. Isso aí vai estourar. Isso aí. Amei essa. Aí, porra, é muito difícil a pessoa ficar bonita assim de rostão. Ficar com rosto de cavalo. Não fiquei, não. Qual? Essa ou essa, Rana? Que coisa? Essa aí. É, acho que é mais escura. Cadê? Não, essa aí não. Fiquei muita bochecho. Eu gosto dessa escura. É, eu gosto mais dessa aí. Real, ele quer mais um, querido? Pãozinho? Eu quero. Tem aqui. Aí, não é o meu aí. Quando terminar. Deixa eu dar só um... Cada aí. Cada pessoa do seu mundo. Tem pão de queijo ali, ó. Cada pessoa do seu mundo. Vamos embora. Dá. Quer uma mordidinha, amigo? Só um pão. Não, não, não. Eu fico olhando porque o barbeiro, ele ofereceu suco. Eu vou ficar calado. Pode morder, pode morder. Tem a foto, tem a foto. Pode morder. Pode morder o Brasil. Só morder. Segundo. Como é, Nivan? Essa foto tá muito foda. Os Estados Unidos não estão preparados para essa Kardashian. Toma um suquinho. Pega um suquinho. Dois dedinhos. Dois dedinhos. Dois dedos deitados ou deu o dedo em pé? Dois dedos deitados. Tá bom? Vamos. Isso. Tá ótimo. Gute, 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 gute. Vamos.